Fala galerinha, estamos aqui já no Xirre, chegamos ontem e estamos indo agora para o nosso primeiro passeio. São cinco e meia da manhã e o nosso dia vai começar assim mesmo, bem cedinho, ainda está escuro, mas nós estamos indo para o Cuarão del Maipo e o Embalse, que nós, traduzindo, a gente vai chegar pertinho da cordilheira e nós vamos ver um lago lindo, então, ó, não esqueça, curta a gente aí que tem muita novidade chegando. Bora esperar o passeio, a gente está aqui, ó, na rua Paseo Erfanos, com a rua Santo Antônio, no centro de Santiago, Chile. Bora lá, vamos esperar eles chegarem e vamos partir para o nosso primeiro passeio. Já chegou o nosso primeiro passeio aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Forum. E aí, a sua E aí, a sua Então galera, Chegamos no meio da cordilheira dos Andes, Cajon, Maipo e o lago é um balsy, dá uma olhadinha na visual, lugar lindo, vai rolar um piquenique ali, Manoela tá descendo ali, o pessoal tá lá embaixo, y'all E essa água toda desse lago é proveniente do desgelamento daquela geleira lá em cima lá, dessas daqui também, aí vou formando esse lago aí, essa lagoa pluvial, que vai derretendo a geleira e um pouquinho de água da chuva também, bem legal, né? E aí 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 Então, galera Terminamos o passeio do passeio do páginho E aí 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 Bora lá dentro, tem o que tem de bom? Vamos lá? Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.